Como você já sabe, eu sou o Blade e esse aqui é o terceiro vídeo, tá? Pra que que serve esse último vídeo? Só pra você entender, quando você sai daqui do projeto, é uma direção aqui pra onde dá pra ir, tá? O projeto, nosso projeto Santo Amaro, tá calor para um caramba. Deixa eu dar uma amenizada aqui. E agora vamos ver a saída, tá? É uma região que tem bastante indústrias, bastante empresas. Então você vai ver uma movimentação bacana aqui de caminhão grande, tá? Eu não sei do que que são essas empresas, mas tem umas empresas aqui. Pra você que mora aqui na região, pra você que mora mais distante, quer vir pra cá, pra você que trabalha aqui na região, tem uma possibilidade bem bacana, tá? Deixa eu virar aqui de novo. Ó, eu estou na rua do projeto e estou seguindo reto, tá? Linha reta, não fiz nada. Apenas linha reta. Se o trânsito me permitir, eu vou até lá na avenida em linha reta, tá? Só pra vocês entenderem que é um projeto de fácil acesso. Aqui tem café almoço. Olha que legal. Café almoço. Uma dica que eu peguei, tá, gente? Na estrada, o melhor lugar pra você pegar, comprar comida, refeição, quando estiver na estrada, vai nos estabelecimentos que tem caminhoneiro. Por quê? Caminhoneiro é exigente e gosta de comer bem barato. Fica a dica, hein? Ai, ai. Ó, estou indo na rua reta aqui, tá, gente? Olha que bacana. Bastante, bastante, bastante... Ó, tem outro comércio aqui. Eu não conheço a fundo aqui, essa região, tá? Mas a gente não pode perder a oportunidade. Eu vim pra cá, então não posso perder a oportunidade. Ainda estou em linha reta, tá? Linha reta só pra você entender. Se você chegou aqui agora, não conhece o canal do Blade, primeiro se inscreve, tá? Primeiro de tudo, se inscreve, ativa aquele sininho lá, pra você entender melhor sobre o projeto. Na sequência... Deixa eu virar aqui. Na sequência, faz um comentário. Fala aí o que você achou desse projeto. O que você achou daqui do... Da apresentação do Blade. Deixa eu virar aqui de novo. Tá? Ó, já estou na avenida, gente. Acabei de sair aqui, ó. Estou na avenida. O primeiro vídeo, eu entrei duas ruas aqui na sequência. Ó, estou na avenida, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Estamos na avenida Sentido Bairro, tá? Tem aqui um lava-rápido de caminhão, tudo. Avenida Sentido Bairro. Você vai ver logo na frente aqui, ó. Olha lá, tem um diretório... Diretório Municipal União Brasil. Tem ali um negócio de política. À direita e à esquerda tem um posto Ipiranga. Acho que é Ipiranga. Gente, é isso. Chegou agora? Meu, gostei do vídeo do Blade. Vou me inscrever. Legal. Chegou agora? Blade, eu gostei de tal coisa que você falou. Sou da região, quero comprar apartamento. E não tive ainda um contato bacana. Não tive uma explicação bacana. Olha no meu canal aqui, você vai ver que eu procuro traduzir todo o processo da compra, todo o processo da venda, da negociação. Por que traduzir? Porque é um processo que não é simples, mas também não tem que ser complicado, tá? Ele tem que ser traduzido pra que você consiga entender, ó. Ragazzo. Posto Ipiranga de um lado, posto Ipiranga do outro. Carro parando na minha frente. Primeiro vídeo que eu fiz, ó. Chegando, eu virei aqui na Jolie, ó. Primeiro vídeo que eu fiz. Aqui eu tô sentindo M Boimirim, tá? Sentindo M Boimirim, sentido Hospital em Boimirim. À esquerda que você tem a ótica, as Gassi. Essa empresa tá com várias lojas na cidade, né? Comfort House aqui, onde eu comprei meu sofá. E logo à direita ali nós temos uma... Um atacadão tenda, tá? Tem o Shopping Fiesta, certo? Shopping Fiesta, pra quem não conhece, é uma referência aqui, ó. Esse aqui é o Shopping Fiesta, tá, gente? Pra você... Aqui às vezes vem parquinho, vem circo, que fica aqui no estacionamento. É um shopping que tem bastante diversidade, bastante coisas legais, tá? Gente, é isso. Logo aqui na frente tem o atacadão tenda. É isso, gente. O objetivo desse vídeo é sair do projeto e mostrar as possibilidades, tá? Mostrei. Você viu o sentido bairro. Depois eu vou fazer um vídeo sentido centro. Só pra você entender mais, tá bom? Então, é isso. Eu sou o Blade. Nós temos bem próximo daqui um decorado. Bem próximo. Se você quiser, a gente pode marcar pra você vir... Pra você vir conhecer, pra você vir entender como que é essa parte interna do apartamento. Você viu no vídeo 2? Eu gravei um vídeo do decorado. E eu vou deixar na sequência, pra você aqui, lá no finalzinho do vídeo, vou deixar aqui logo um card, só pra você ver como que é aquele apartamento por dentro. É um outro projeto, mas pra você ver como que ele é por dentro, como a construtora entrega. Tá bom? Gente, é isso. Espero que tenha sido agradável esse momento. Que sua vida seja abençoada. Seu dia seja iluminado. E que a sua família te ame. Tamo junto. Eu sou o Blade. Até mais. Tchau. Tchau.